Os Andorinhas Os Andorinhas Igual a Andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não para jurar As Andorinhas As Andorinhas Voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos Andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta para casa Batendo as tuas asas Com grande dor Igual a Andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha Voando sozinha Não faz chorão É Tô 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 Obrigada.